Olá pessoal, eu quero lhe apresentar hoje a erva tostão, ok? Vamos lá. Aqui encontrei. Essa é a erva tostão. Flores minúsculas. É uma planta bem baixinha. Que é utilizada a raiz. Na medicina popular, a gente usa a raiz da erva tostão. Vou virar aqui a folha, para você olhar por trás. Aqui. Olha a cor, né? Para você poder identificá-la. Certo? E aqui é a raiz que eu tirei para você ver. É um pedaço da raiz, olha só. Essa é a raiz da erva tostão. Vamos agora às suas indicações. Ela serve para afecções hepáticas. Também é boa para o baço. Também é boa para o baço. Bério e bério. Cálculo biliar. Combate cistite. Congestão hepática. Hemopitice. Hepatite. Icterícia. Também é boa para o estômago. Serve para o estômago também. Combate nervosismo, uretrite e cálculos renais. Por ser muito diurética, é excelente para dissolver os cálculos renais. Aí, algumas indicações da erva tostão. Ok? Ok? Tchau, tchau